No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu era feliz e ninguém estava morto. Na casa antiga, até eu fazer anos, era uma tradição de há séculos, e a alegria de todos e a minha estava certa com uma religião qualquer. No tempo em que festejava o dia dos meus anos, eu tinha grande saúde de não perceber coisa nenhuma, de ser inteligente para entre a família e de não ter as esperanças que os outros tinham por mim. Quando vim a ter esperanças, eu já não sabia ter esperanças. Quando vim a olhar para a vida, eu perdera o sentido da vida. Sim, sim, o que fui de suposto a mim mesmo, o que fui de coração e parentesco, o que fui de serões de meia província, o que fui de amar em mim e eu ser menino, o que eu fui, ai meu Deus, meu Deus, o que só hoje eu sei o que fui e a que distância, o tempo em que festejavam o dia dos meus anos. O que eu sou hoje é como a umidade no corredor do fim da casa, pondo o grelado nas paredes. O que eu sou hoje é a casa dos que me amaram treme através das minhas lágrimas. O que eu sou hoje é terem vendido a casa, é terem morrido todos, é estar eu sobrevivente a mim mesmo como um fósforo frio no tempo em que festejava o dia dos meus anos. Que meu amor, como uma pessoa, esse tempo, deseja o físico da alma de se encontrar ali outra vez, por uma viagem metafísica e carnal, com uma dualidade de eu para mim. Comer o passado como pão de fome, sem tempo de manteiga nos dentes. Eu vejo tudo outra vez com uma nitidez que me cega para o que há aqui. A mesa aposta com mais lugares, com melhores desenhos nas louças, com mais copos, o aparador com muitas coisas, doces, frutas, o resto na sombra debaixo do alçado. As tias velhas, os primos diferentes, e tudo era por minha causa, no tempo em que festejava o dia dos meus anos. Para, para, para meu coração, não penses, deixo pensar na cabeça. Oh, meu Deus, meu Deus, meu Deus, hoje, hoje eu já não faço anos, eu duro, somam-se-me dias. Serei velho quando eu for velho, mais nada. Raiva, raiva de não ter trazido passado roubado na algebeira. No tempo em que festejava o dia dos meus anos.